Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é João falando do canal Jones Trabalha Online. Seja bem-vindo a esse vídeo. Seja bem-vindo aqui ao meu canal. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês aqui como cadastrar seus dados financeiros para que você possa receber suas comissões aqui na Hotmart. Eu já peço a vocês que inscreva-se no meu canal, que curta esse vídeo e ative as notificações para receber notificações de novos vídeos, pessoal. Afinal de contas, os vídeos aqui são feitos para vocês, exclusivamente para você que está chegando agora ou para você que já está aqui no meu canal, já se inscreveu no meu canal. Todos os vídeos aqui são para ajudar vocês que querem trabalhar com marketing de afiliado, que a minha área é a forma que eu trabalho e a forma que eu incentivo a você que você trabalhe também. Bem, pessoal, para receber sua primeira comissão aqui na Hotmart, é preciso que você tenha feito sua primeira venda. para começar a receber sua comissão. Mas para começar a retirar os seus valores aqui na Hotmart, é preciso que você tenha acumulado R$100 de comissão, certo? Você tenha feito R$100 de comissão aqui na Hotmart, aí você vai poder cadastrar seus dados financeiros e vai poder retirar os seus R$100, certo? É preciso que aconteça isso para que você possa retirar seu dinheiro aqui na Hotmart. Mas eu vou mostrar para vocês aqui o processo, como é feito. Hoje em dia, eu não foco na Hotmart, certo? Para ganhar minhas comissões, eu foco na Monetize. Hoje a minha maior parte das comissões vem na Monetize. De vez em quando eu criei uma campanha aqui na Hotmart, mas hoje os meus ganhos maiores vem na Monetize. Em outros vídeos eu vou ensinar vocês como fazer esses mesmos processos que eu estou ensinando aqui na Hotmart. Na Monetize são muito parecidos, certo? Muda alguns detalhes, mas são bem parecidos. Mas hoje eu vou ensinar a você a cadastrar seus dados financeiros aqui na Hotmart. Para fazer isso, pessoal, vocês têm primeiro que fazer uma conta aqui na Hotmart. Se você fez sua conta, você vai chegar aqui nesse painel e você vai clicar aqui onde tem sua foto. E vai clicar aqui, olha, minha conta, certo? Você vai ser direcionado para essa página aqui, certo? E aqui nessa aba dados financeiros, você vai clicar nele aqui, dados financeiros. Depois de clicar, você vai ser direcionado para essa página aqui, pessoal. Certo? E aqui você tem duas formas de cadastrar os seus dados financeiros aqui na Hotmart. Primeiro é como pessoa física e depois como pessoa jurídica. Qual a diferença de pessoa física para pessoa jurídica? A diferença, basicamente, é que como pessoa jurídica, você vai ter que ter um CNPJ, certo? Para fazer, para cadastrar. E a outra diferença é que como pessoa física, você só pode retirar por mês R$ 1.900. E como pessoa jurídica, você pode tirar bem mais do que isso. Essas são as diferenças que você tem que levar em consideração aqui na Hotmart. Mas para fazer o cadastro, pessoal, é bem simples, certo? Você vem aqui e coloca seu nome. Nome do favorecido. É o nome que está lá na sua conta bancária, certo? O nome que aparece lá no seu boetozinho lá de extrato bancário. Você tem que colocar seu nome aqui. Eu vou simular aqui, no caso, eu colocaria aqui o João Wilson da Silva. Pronto. Eu colocaria o meu nome aqui. Aqui você coloca em CPF, você vai colocar seu CPF, pessoal, certo? E aqui em bancos, você vai escolher qual banco que você tem uma conta, certo? Qual o banco que você usa, certo? Então, você pode, olha, tem o Banco do Bradesco, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal. Tem vários bancos aqui, olha. Tem uma danação de banco aqui, não é pouco banco, não. Eu acho que os bancos do Brasil estão todos aqui na Hotmart. Tem muita opção de banco. Então, olha, se, por exemplo, eu usasse aqui o Banco do Brasil, pronto. Banco do Brasil. E aqui em tipo, se você usar o Banco do Brasil, mas tem outros bancos, você escolhe o seu. Estou dando um exemplo aqui, pessoal. O tipo. Você vai escolher se você quer que o dinheiro seja enviado para a sua conta corrente ou poupança. Geralmente, a gente coloca em conta corrente, pessoal. No seio. Você aí, você pode escolher colocar na poupança também. Aqui em agência, você vai colocar o número da sua agência em dever. Você vai colocar aquele númerozinho que fica em frente do número da sua agência. Aqui você vai colocar o número da sua conta. E aqui em dever, novamente, você vai colocar o número. Aquele número que fica na frente da sua conta, certo, pessoal? Aqui, dependendo do banco, isso varia a questão de dígitos. Tem bancos que é um dígito. Tem bancos que são dois dígitos. Isso vai variar. E aqui, pessoal, em documentos e comprovantes, você vai clicar aqui na setazinha e eles pedem aqui que você coloque uma identidade sua, certo? Mais CPF ou carteira de motorista. Isso aqui, você vai escolher qual você coloca. Você pode escolher por identidade ou CPF ou a carteira de motorista, certo? Você tira uma foto, pessoal. Uma foto que fique legível, certo, pessoal? Não pode ser uma foto escura, que não apareça as informações, não. Tem que ficar bastante legível. E aqui dá uma informação. Upload no máximo de um arquivo no formato JPG, JPG, PNG ou PDF com tamanho máximo de 5 megabytes. Você tem que prestar atenção a essas informações, porque senão, não vai dar certo na hora de você subir, fazer o download, o upload aqui, certo? Você vai, nesse caso aqui, o upload, que você vai pegar o arquivo que está no seu computador e colocar aqui na Hotmart. Para subir o arquivo aqui para a Hotmart, você clica aqui, pessoal, está vendo? Essa setinha aqui, ó. Clicou, ele vai abrir o local e você pega a foto e sobe para cá, certo, pessoal? É só clicar em enviar que vem para cá. E você salva aqui. No próximo item aqui é o comprovante bancário. O comprovante bancário é a mesma coisa. Você tira uma foto, certo? E aqui dá as mesmas informações, certo? Os formatos JPG, JPG, PNG, PDF, são os formatos que você aceita. O tamanho máximo de 5 megabytes. Se você tira uma foto aí legível, um comprovante do seu banco, pode ser um extrato, certo? Um extrato do seu comprovante aí da sua conta bancária. E você clica aqui e pega a foto aí do seu computador e sobe aqui para a Hotmart. É o mesmo processo, certo? Aqui em outros documentos, pessoal, você vai escolher um documento. Se você quiser colocar, se, por exemplo, você tiver colocado aqui a identidade de CPF e quiser colocar também a carteira de motorista, que eu aconselho você colocar outros documentos aqui, é interessante, porque aí se der um problema em um documento por não estar legível, se der qualquer tipo de problema, aí você coloca outros documentos aqui, aí a Hotmart vai ter como comprovar através desses outros documentos que está tudo certo com a sua documentação. Certo, pessoal? Então é só clicar aqui também e subir seu arquivo aqui para a Hotmart. é bem fácil, certo? Clicou aqui, pega o seu arquivo lá, os seus arquivos. Nesse caso aqui, olha, no primeiro aqui, a primeira seleção que você faz aqui, que ele pede identidade de CPF, você pode subir só um arquivo, certo? Você escolhe só um. Nessa opção aqui, se eu não me engano, você pode subir, está aqui, tem informação, até quatro arquivos. Você pode subir até quatro comprovantes aqui, certo? Até quatro fotos de identidade de CPF, carteira de motorista, e sobe para cá, coloca aqui na Hotmart. E aqui, pessoal, nesse último item, fala o seguinte, confirmação de mesma titularidade. Confirmar que a conta bancária cadastrada pertence ao titular da conta Hotmart. Aí você marca essa opção aqui. Quando você clicar aqui, pessoal, em continuar, ele vai automaticamente, a Hotmart, eu não vou fazer isso aqui, pessoal, porque eu já fiz no meu, não tenho como fazer novamente. Mas a Hotmart, ela já vai mandar uma senha para o seu e-mail. O e-mail que você cadastrou aqui na Hotmart, certo? Uma senha, vai abrir outra guia aqui embaixo, pedindo para você confirmar a sua senha da Hotmart, e colocar também a senha que a Hotmart enviou para o seu e-mail. Aí você coloca as duas aqui e clica em confirmar, certo? Confirmou. Confirmou o que acontece? A Hotmart vai fazer uma análise, certo? Leva alguns, às vezes leva um, dois dias aí para fazer a análise, certo? Da sua documentação. Se for final de semana, vai levar mais dias, porque geralmente final de semana não conta. Eu aconselho você a fazer isso em dias normais, certo? Então, vai fazer uma análise e vai ver se está tudo certo com a sua documentação. Por isso que é importante você mandar fotos bastante elegíveis para facilitar aí na hora da aprovação. Certo, pessoal? É basicamente isso que você tem que fazer, é só esperar a aprovação da sua documentação, certo? E logo em seguida, se você já fez, já acumulou 100 reais de comissões aí na Hotmart, aqui na Hotmart, você já vai poder sacar. lembrando que eu emite máximo, pessoal, para sacar de pessoa física, como pessoa física, é de 1.900 reais. Como pessoa jurídica, você pode sacar até mais, certo? Mas, no início, eu aconselho fazer um cadastro como pessoa física, e depois, quando você estiver ganhando uma grana aí, se Deus quiser, você vai estar ganhando bastante dinheiro, bastante dinheiro aqui na Hotmart, é isso que eu desejo para você. E você vai poder fazer um cadastro como pessoa jurídica, certo, pessoal? É basicamente isso, pessoal, que vocês têm que fazer para fazer o cadastro aqui dos dados bancários na sua conta na Hotmart. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que esse vídeo possa ter ajudado você de alguma forma. Eu já peço a vocês que inscreva-se no meu canal, que curta esse vídeo, certo? Que ative as notificações, que eu vou agora que estarei fazendo outros vídeos relacionados a marketing e afiliado ao marketing digital. Muito obrigado. Valeu, pessoal. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri